Eu gosto de tocar violino porque é divertido. Eu estou aprendendo a tocar brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Então, a Jaguar vindo e se instalou na nossa região e abriu portas para projetos sociais na nossa cidade. Como, por exemplo, violino. Hoje a minha filha faz aula de violino e se não fosse a Jaguar trazer essa oportunidade para a região, as pessoas aqui não teriam esse acesso. Foi muito bem-vinda essa fábrica para cá e as oportunidades que ela tem aberto, não só para minha filha, mas como para outras crianças, outras famílias. Obrigado. 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 Obrigado.